Fala aí, manos! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai abrir muitos packs aqui, gastar 5 mil joias. Será que vale a pena gastar essas joias? Vamos ver nesse vídeo, então, muitos packs. Tomara que venha cartas boas, vou fazer algumas trocas também. Então, o vídeo daqueles que vocês gostam, não perde, vem com a cabeça do FIFA! Manos, então, o que eu me refiro aqui é 5 mil joias aqui, cara. Vale a pena gastar aqui ou guarda pro Tots? Eu guardaria pro Tots se fossem vocês, tá? Eu guardaria pro Tots, é claro. Se acontecer um fato inusitado aqui de eu tirar um Messi, 39 milhões, um De Bruyne, 34 milhões, um Salazinho aqui que é bem boa carta, tá? Um dos melhores PDs aí que tem por 30 milhões, ou até o Van Dijk 109 que tá 18, enfim, né? Algumas cartas aqui valem a pena. O Mbappé, cara, o brabo é tirar alguns ídolos desse aqui. Esse Sanches, por exemplo, eu já tenho um. Usaria pra troca, tá? Usaria pra troca até valeria a pena. Vitor Bahia valeria até pelas cões. O Pires, boa carta, tá? Pelas cões. E o Zola também, mas, cara, então, a gente vai tentar a sorte aqui, mano. O Donnarumma da vida tem várias cartas legais aqui que tá valendo a pena, tá? O próprio Haaland, então, são cartas aí legais, né? Se a gente tirar pelo preço que tá, vale a pena, tá? A gente vai abrir esse pack aqui. Primeiro a gente vai resgatar algumas recompensas que eu tenho aqui. Já vamos começar deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal Cabeça do Fifa, né? Bora lá, primeira coisa aí. Vamos aqui no passe. Pegar primeiro um 101. Bora lá, primeiro pack. Boiata, zagueiro. Esse aqui eu tirei bastante. Cartinhas pra troca mesmo, né? Pra troca aí. Olha aí. Outro 103 pra troca. Basicamente é isso. Pra troca, vale a pena, tá? E estamos quase finalizando aqui o nosso passezinho. Ainda falta aqui, né? Nessa finaleira aqui demora, né, mano? Nessa finaleira aqui demora. São cinco aqui e demora bastante, né? Então demora um pouquinho aí. Se você não comprou o passe ainda, compra com a Streak que vende Fifa Points e passe estrela mais barato, tá? Mas o contato tá passando aqui pra vocês. Até cheguei a ver... Pra me engasgar um pouquinho aí lá ele, né? Então assim, compra com a Streak, passe estrela e Fifa Points mais em conta, tá? O passe estrela aí na Streak é 25 e você paga no Pix aí, tranquilão. É confiança garantida, beleza? Olha aí, manos, ó. A gente vai então abrir e já abrimos aqueles ali, né? A gente tem trocas pra fazer aqui hoje. Algumas trocas. Será que eu consigo chegar num 109 hoje? Vamos ver. Dependendo do que eu ganhar, né? Dependendo do que eu ganhar. A gente tem recompensas pra resgatar aqui, manos. Tem uns 106 mais. Vamos ver. De primeira quem vem nesse 106 mais já pra alegrar a nossa tarde aí, nossa manhã ou nossa noite. O horário que você está assistindo esse vídeo. Bora lá então. Primeiro pack. Tomara que venha um 109 aí. Seria bacana demais, né? Já tiveram sorte nesse pack? Deixa nos comentários aí se você já teve sorte. Vamos ver. Cabeça do FIFA chegando. Na sua tela. Deu telão. É isso aí. Bora. Espanha. Lateral esquerdo. Do Chelsea. Já tirei ele já uma vez aí. Talvez duas, né? O Cucurela aí. E aquela coisa, né? Beleza. Não era o que a gente queria, mas é uma cartinha pelo menos RTTF aí. Que ela sobe de já. Se o Chelsea for passando de fase, né? Vamos ver se eu vou usar ele numa das trocas ali na sequência. Aqui depois a gente vai poder pegar o Harry Kane também. Então tá tudo de boa, né? Peguei o Rudiger. Aqui a gente tem packs pra abrir também. Vamos ver. Esse aqui. 200 mil moedinhas. Vamos ver quem vem aí. Moedas. Tem mais um aqui. Ó, aqui tem jogador, cara. Vamos ver se vem aí. 104 mais. Pode ser, né? 72. Equitique. Beleza, Equitique. Tu vai pra troca também, pai. Tu vai pra troca também. 60 pontinhos UCL. Vamos ver. Impulsos. Tá dando muito impulso esse evento, né? Pra galera que tá precisando aí pra chegar no impulso 20, no impulso 19, 18, enfim. O 20 é o máximo, né? Olha aí. Pontos da UCL. 60. Veio um 104. Tuta. Zagueiro brasileiro aí, cara. Não conheço o Tuta. Confesso pra vocês aí. Nunca vi ele. Qual time jogava o Tuta aí? Bota aí nos comentários se você sabe aí pra nós. Vamos ver quem mais aqui. Item de classificação. Não é o que tá fazendo falta hoje pra mim. Eu sei que pra galera mais iniciante sempre ajuda. Mais 300 mil coins. E aqui a gente tem mais um Token da UCL que eu vou resgatar o meu jogador lá na trilha, né, manos? Vamos ver ali. Token da UCL. E não ganhamos 60 pontos. A gente vai resgatar aqui o Akanji hoje. Então, qual jogador você já tá aí? Mano, esse Bernardo Silva aqui vai ser brabo demais, mano. Esse Bernardo Silva aqui é a hora que eu pegar ele, mano. Tomara que... É, eu vou torcer realmente pro Bayern. Eu sou mais Bayern, tá? Mas vai ser difícil. O City eu acho que vai passar aí, né? O que vocês acham? Enfim, se você já viu aí o resultado, você já sabe. Mas o Bernardo Silva 110, 111. Chegar na final esse City aí, brabíssimo. Tá, e o Akanji então, manos, que é um zagueiro bom, tá, manos? Pra quem tá começando um time aí, é um zagueiro que tem muita marcação e velocidade também, tá? É uma cartinha que é sempre boa aí no FIFA, tá? Não é a dos melhores zagueiros, mas é um zagueiro interessante, tá? Olha aí. Força, velocidade legal, boa marcação, boa força, tá? Ele realmente é bem forte, tá? Uma carta bem interessante, é do Akanji sempre. No FIFA Mobile, né, manos? Vamos lá então abrir mais packs aí. Bora lá pra mais um aqui, né, manos? Bora lá, vamos ver quem veio. O Lampard ali, cara, quando eu pegar eu vou usar na troca também, tá? Eu acho que a maioria do pessoal vai fazer isso daí, né? Bora lá. Veio mais um jogador sem, é Binoe Jitens, né? Esse é, cara, não conheço todos os jogadores realmente, do Borussia, cara. Não conhecia essa lenda, velho. Não conhecia mesmo. Pouco fôlego aí, o Binoe, né? Se você conhece ele aí também, já deixa nos comentários. Pô, cabeça, tá devagar, não conhece essas lendas do futebol aí? Esse aí eu não conheço, não. 300 itens de transferência. Tamo bem de itens de transferência aqui, manos, ó. 8 mil. Então, não tá fazendo falta agora de momento. E eu acho que não vai mais fazer falta aí também de itens de transferência pra nós, né? Keller Hergoleiro. Bora ali, tem mais 200 mil coins. Speczinho danado aqui, não tô tirando nada de bão aqui, hein? Nem pelo menos um 60 ali. Eu nunca ganhei, cara. O Mudrit aqui que é grata, né? Jovem Revelação aí joga muito. Esse aqui brinca, né? Esse aqui eu conheço. Esse aqui joga demais. M.E. Mudrit, pouco fôlego também. Tinha que voltar os 60 pontos aí, mano. Não ganhei nenhuma vez ainda. Você já ganhou os 60 aí, cara. 60 aí, lá ele. 105 aqui. Agora vem um bom aqui. Vem fera aqui agora. Torce comigo aí. Vamos lá. Tá louco. Veio o Milner 104, mano. Milner 104 aí. Milner 104 MC. Cara, um jogador bom, né, cara? Veteranaço já o Milner, né? Mas pra mim no FIFA aqui, só pra mais iniciante aí, eu vou usar na troca também, com certeza. Vamos ver aqui. Acho que eu vou conseguir pegar mais alguma coisa aí, cara. Continuar. Vai dar bom, hein? Vai dar bom, hein? Vai dar pra pegar já o Anana aqui, né? O Anana que eu já tive um, na verdade. A galera acha que é um goleiro bom. Eu acho que é um goleiro médio, tá? Um goleiro médio aí. Não acho ele nem muito bom e mais ou menos. Mas ele é um goleiro também que pode subir de gera aí, conforme o time dele for passando de fase. Olha aí, então. Mais um packzinho. Token da UCL, mais 60 pontos. Agora ganhei 60 aqui, cara. Ganhei 60 de volta. Vamos abrir mais um aqui pra vir mais jogadores aí, antes de pegar o Anana lá. Jutgla. Esse também não conheço. Não conheço mesmo. Desculpa aí, mas não conheço. E mais token de transferência aí, que vale muito a pena também. Beleza, galera. Então, conseguimos aqui mais o Anana 107. Goleiro RTTF também, né? Daí a lenda. Tá gostando do Anana? Diz aí, mano. No comentário aí. Eu, sinceramente, não testei muito ele aí. Tô só por aquele Bernardo Silva ali, mano. Aquele Bernardo Silva da hora. Vamos lá. Camarones. Goleiro. Inter de Milão. Onana 107. Beleza, mano. Beleza. O Anana aí, 107, então. 5 milhões de coins. E aqui tá o Bernardão aí. Que cara... Que cartinha, hein, mano? Que cartinha top, véi. E tá jogando muito, hein? Tá jogando muito o Bernardo. Olha só, mano. Carta bonita, né, cara? Mano, muito bom. 108 meias. Se ele ficar 109 aí, cara, vai ser 110. Provavelmente vai ser um dos meias mais usados aí no jogo também, tá? Se ele chegar a 110, já com certeza vai ser bastante usado. Até por causa do fôlego que ele tem, mano. Olha só. Fôlego top. Bom drible, né? Bem ágil. Chute bom. Tá doido, mano. Eu uso fácil essa carta aqui. Fácil. Pelos stats, né? Vamos ver em game. E depois aí a gente tem o Queman aqui também. Que dá pra tá usando de volante, tá, mano? Mas é uma ideia boa aí pra galera. Ah, não vou usar esse zagueiro aí, cabeça. Dá pra usar de volante esse cara aqui, tá? Tem muita qualidade pra volante. Beleza, mano. Vamos fazer as trocas ali, então. Antes de abrir nosso pack de joias, nas trocas tem coisas legais aqui pra nós. Vamos lá. Temos aqui algumas cartinhas. Já vamos botar aqui eles aqui, então, né? Vamos trocar as lendas aí. Bora lá. 103 aqui veio o Sanus. 103 aí. Beleza. Agora a gente vai pra próxima troca ali já. Que é o 106 aqui. Será que eu vou ter gente pra isso? Tem. Ah, botar o Camavinga não dá, né? Não, mas eu tenho 6 ali. Tá de boa. Vamos ver qual deles foram. Pra VAR não, vamos botar esse aqui, ó. Beleza? Tuta foi, Milner, Calulu e esses todos aí. Vamos lá em busca de um 106 da troca aí. Se dá bom, né, mano? Se tomara dá bom. Se você chegou até aqui, mano, deixa o like nesse vídeo aí pra fortalecer o canal, né? Pro YouTube notificar mais pessoas sobre esse assunto e sobre esse vídeo. Bora lá. Espanhol. Zagueiro. Manchester City. Laporte 106. Laporte 106. Olha aí a carta dele. Pouco fôlego, né? Pouco lento. Não muito rápido. Médio, médio. Pode ser uma carta boa? Pode. Não testei ainda. Então eu não posso dizer se é boa. Mas pelos estéticos ali tá bem médio, tá? Agora temos esses dois aqui que eu não vou usar ainda pra VAR, né? Pra VAR eu vou deixar ele aqui de boinha, tá? E vamos ver se a gente tem um 108 pra troca aí, mano. 106, 107. Oito jogadores. 106, 107 pra ganhar um 108. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar, mano. Vou comprar duas cartinhas 106 no mercado, tá bom? Não tá fácil, mano. Não tá baratinho aqui. Vamos comprar um Orbán. Não tá muito em conta as cartas não, hein, Leandro? Aqui tem, ó. Aqui tem, ó. Simeone, baratinho. Dá pra comprar um. Então você tem que ir olhando aqui, tá? Não adianta ir pegando as primeiras lá. Tem que dar uma olhadinha. 2,880 é o preço mínimo. Então tá tudo certo, ó. Dá pra comprar pelo preço mínimo aqui. Tem cartinhas mais pra baixo. Beleza? Já compramos aí, então. Ah, se não compramos esse ali, vamos comprar o Simeone, né? Comprar o Simeone de novo. Bota aí de novo. Aqui, ó. A lenda. Esse aqui tem baratinho. Mais barato esses aqui, tá? Então vamos comprar mais dois aí pra fazer nossas trocas. Agora ele veio. Veio dois Simeone aí pra gente fazer as trocas lá. Um 106 em busca de um 108, cara. Será que vale a pena? Vamos lá. Vamos ver se vale a pena. É o que eu tô fazendo, mano. É o que eu tô fazendo aí. Tô fazendo as trocas mesmo. Aqui, tio, eu... Dá pra vender essas lendas? Dá ou dá pra vender também, cara? Se você tentar aí, dá pra vender. Então é um precinho que até vale você tá vendendo, tá? Falta mais um ainda. O Akanji aqui, ó, que não foi. Beleza. Sobra o Rodrigo ali ou o Nana, tá? Show de bola. Dá pra vender também, cara. Se você tentar, pode vender as cartinhas aí. É um precinho bom. Dá pra render boas coins. Eu tô optando por fazer as trocas até pelo entretenimento nosso aí. Então, pra ver se vale. Olha ali, então. Troca do 108 mais que a gente pode estar ganhando aqui. Baresi, Crespo, Mané, Sterling. Tomara, né? Tomara vir algo bom aqui que tá da hora. Bora pra nossa troca aqui. Jogador ídolo, o CL 108. Depois tem 5 mil joias gastas. Será que vai valer a pena? Brasil. Fabinho. Fabinho 108. Não era tudo aquilo que eu queria, né? Mas é uma cartinha que vale 11 milhões e 500 aí e tal, né? Fabinho, eu gastei 5 e pouco? 6? Talvez se eu vendesse as cartas ali, tirasse mais? Talvez, talvez. Mas é tentar a sorte, né? Tentar a sorte. O Fabinho. Vamos ver se ele tá da hora pra vender no mercado. A cartinha dele é boa, cara. É boa. As cartas do Fabinho são bons volantes, tá? São bons volantes aí. Ajuda bastante. Então, se eu fosse usar um volante, eu colocaria ele no time também. Dá pra deixar num banco, cara. Pro segundo tempo. É interessante, tá? Interessante aí, porque eu realmente jogo com dois volantes. Às vezes eu preciso. Vamos ver aqui o Fabinho. Ó, dá pra vender, tá ligado? Dá pra vender o 108 Fabinho aí. Então, é uma boa opção. Boa opção pra jogar, até pra vender. Vamos ver, troca aqui. Vamos ver se eu consigo fazer um 109 ainda. Cara, tô só com o Fabinho aqui. Vamos ver quem é que a gente tira no 109. Vamos tentar a sorte aqui, mano. Vamos comprar dois 108 ali. Não tem problema. Bora lá. 208 CL aí pra nós. Os mais em conta. Quem é? 11 milhões e pouquinho ali, né? Que é o preço do Fabinho também. 11 milhões e 400. Tá por essas aí, né? Os preços. O Fabinho, inclusive, tá aqui. Já temos um. O Lautaro tá 11,300. Vamos trazer um, então. E o Trap aí também. 12 milhões. O Sully, 12 também. O Ginabry aqui também 11,300. Beleza. Pelo entretenimento, cara. Duas trocas aí. Gastamos 22 milhões nas trocas aí. Né? 22 milhões e 600 mil coins. Tem que tirar uma carta muito top pra valer a pena, né? Esse vídeo aí tem que salvar. Vamos lá. Tirar uma carta de 30 milhões, será? Vamos ver, né? Ó, o Ginabry saiu aqui da lista. Não deu pra comprar. Vamos comprar outro aqui, então. 11 milhões e pouco. O Trap tá 12. Tem que achar, tá ligado, mano? Tem que procurar aí as mais baratas. Não adianta. 12 também. Oshman. Theo Hernandez. 12 também. Cara, não tem, mano. Não tem. Talvez se a gente esperasse um pouquinho até conseguiria. Mas não tem. Vamos pegar essa D12 aqui. Vamos gastar mais. Azar. Tá aí, então. Vamos lá, cara. Não vai chegar agora, véi. Beleza. Chegou aí o Royce, então. E o Martinez, né? São cartas legais aí. E vamos pras trocas lá. Vamos fazer essas trocas aqui em busca de um 109, né, manos? Em busca de um 109 aí. Fabinho, Martinez. 33 milhões nessa troca. Cara, se tirar um Van Dijk assim, que é uma carta que vale 19, já desandou a maionese, tá ligado? Já foi preju. Tem que tirar uma carta muito top aqui. E é isso que a gente vai tentar, né? Tentar a sorte aí. Adicionar rapidamente. Fabinho, Martinez e Royce, né, mano? Então, bora lá. Torce aí, cara. Torce pra mim aí. Não torce pela desgraça de cabeça. Torce pra gente conquistar aí. Vamos lá. Bora. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Brasil. Goleiro. Uh, rapaz. É. Essa que eu queria, meu garoto. 50 milhões. Porra, mano. Valeu, EA Sports. Deu bom, caralho. Caralho, mano. Deu muito bom, mano. Deu muito bom. Até porque o Edson vai ficar 110 a carta dele já, DG. Olha aí. 50 milhões de coisas, mano. Ah, muito bom, velho. Finalmente deu bom, mano. Finalmente deu bom. Deu bom, deu bom, deu bom. Bom demais, velho. Deu muito bom. Vamos dar uma olhada no Ederson ali. Eu vou guardar essa aqui. Eu tenho que guardar, mano. Essa carta aqui é uma carta pra guardar. Até porque depois que ele ficar 110 a gente pode usar na outra troca, né? Então, isso aqui é uma carta que vai ter um valor melhor na sequência. Por exemplo, na troca do 110 a gente vai usar 109. Então, já tem o Sanches e o Ederson, certo? Então, a gente pode usar 6 aqui pra ganhar um 110. Que, olha só, pode ser vários primezinhos da hora. Então, foi uma ótima troca. Eu não tô dizendo que você vai conseguir também essa troca, mas aqui, aqui deu bom, tá? Aqui deu bom demais. E depois, a gente conseguindo ali, a gente consegue 111, entendeu? Então, a gente tendo os ídolos, a gente vai conseguir um 111 na sequência. Cara, esse evento tá legal, tá legal. Tem que ter paciência e tudo. Mas é um evento bom. Tô gostando em partes dessas trocas. Se tivesse no TOT, eu resolveria muito dos problemas do TOT, né? Na minha opinião, no evento que teve aí. Ó, aqui vem o 111 pra ganhar 112 também, tá da hora, né? Então, cara, tá da hora. Esse evento é longo, vai ter tempo pra gente fazer várias trocas. Vamos ver o Ederson como tá pra comprar ele, né, manos? No mercado. Deve tá bem difícil de comprar ele. Deve tá bem complicadinho ali pra comprar ele. Ó, aqui tá ele. Vamos ver aqui. 50 milhões. Já conseguiria vender hoje, tá? Já conseguiria vender hoje. Teve galera que comprou ele por 30. A galera do grupo lá, um salve pro Johnny, pra galera do grupo lá também. Dos membros, eles compraram várias dessa aqui. E, cara, tão fazendo boas coen já, tá? E ele vai subir de gera. Isso é o que importa, né? Vai subir se o Bayern não fizer o crime devirar, né? Galera, bom demais. Bom demais mesmo. Então, gastei 20 e poucos milhões? Gastei. Poderia ter ganho 30 e poucos vendendo Fabinho? Poderia, né? Então, enfim. 30 e poucos não, 11, né? Gastei 30 e poucos se tivesse vendido, no caso. Vamos lá pra loja ver se nós conseguimos fazer a boa aqui, manos. Com 5 mil joias. Bom, eu acho que eu já gastei a sorte por hoje, tá? Eu já gastei a sorte por hoje. Mas não custa nada, né? A gente tentar mais uma vez aqui, mais uma vez sorte, né? Bora lá. Deixa o like no vídeo, cara. Se você tá até aqui, pô, é porque você gosta do canal e já vai deixar o likeão aí pra nós. Olha só. 5 mil joias. Bora lá. Na sua tela. 80 mil moedas. Esse não tem telão, pô. Ah, mano. Não é verdade, cara. Pô, mano. Nossa, mano. Que zoada, velho. Que zoada. Master, master, master. Master, master. Então, é pra você também entender aí que não é sempre o 109 que vai vir, né? Cara, e lá no grupo de membros também rolou isso aqui. O cara também tirou o Konatê. Não lembro quem foi agora, mas eu olhei lá e foi engraçado demais. Se foi, 5 mil joias. Então, assim, qual a melhor opção pra fazer com as joias no FIFA Mobile? Guardar pros eventos maiores. Exemplo, Tots que vai vir depois aí na sequência aí. Pode ser mês que vem, pode ser no outro mês, eu não sei. Valeu, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Porque quem tá junto, tá junto. E quem não tá junto, também. Tá.